Já na alva-luz do dia Lá estava a cena que me impressionou Um anjo preso a Jacó Que por sua benção lutou E jamais desistiu Não largava o anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sem sua benção na mão De tanto ele insistir O anjo lhe tocou E abençoado ele foi Preciso de uma benção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Preciso de uma benção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Largava o anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sem sua benção na mão De tanto ele insistir O anjo lhe tocou E abençoado ele foi A unção de Deus sobre mim Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem ti, sem ti Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem ti, sem ti Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim 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 A unção de Deus sobre mim